Olá, no programa de hoje vamos fazer um giro pelo bairro alto em Lisboa e conhecer o alentégio histórico com o Mr. Friend. O nosso giro começa agora. Ruas estreitas, empedradas, casas seculares, uma surpresa a cada esquina. Assim é o bairro alto. Antigo e pitoresco, o bairro alto no centro de Lisboa, desde os anos 80, é a zona mais conhecida da noite lisboeta. Mas não é só da noite que vive o bairro alto. Durante o dia também funcionam bares, lojas, restaurantes e galerias. Eclético e democrático, esse é o bairro alto. Dividido pelas freguesias de Encarnação e de Santa Catarina, está tudo aqui. Das casas de fado a barzinhos da moda. Lojas de design, restaurantes e tascas tradicionais. Entre elas está o Cabaças, um restaurante onde a gastronomia da cozinha regional portuguesa é o segredo do sucesso. Pratos bem servidos e um menu variado. Mas entre as especialidades da casa, um prato específico é a grande vedeta. Eu entendi que realmente a picanha é capaz de ficar bem em cima da pedra, então está com maior sucesso. Portanto, o naco e a picanha são as grandes vedetas do Cabaça. Sim, sim, isso é verdade. A carne é preparada e tem um corte especial. Bom, seu Zé, é assim mesmo, a fumaça faz parte, né? Sim, faz parte da carne. E agora, aqui quais são os molhos? Ali está o molho de alho, que é o amarelo. E depois está o molho de coquetelho, que são os dois molhos feitos por nós aqui dentro da casa. E está o sal, mas também é acompanhado com a batata verida. Então, já estou com água na boca, vou provar. Sim, então, bom pedido. Bom, vamos lá, então. O bom disso é que você pode deixar a carne como você quiser. Bem passada, mal passada. E a pedra vai aqui aquecendo a carne. Muito bom. Seu Zé, a picanha está super aprovada. Muito obrigada. Agora eu vou voltar para experimentar o NACO, pode ser? Volta sempre, a nossa convidada. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada. 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 Continuamos no nosso giro pelo famoso bairro alto em Lisboa. Bem pertinho dali está o hostel Chiado, para quem quer gastar pouco e aproveitar o melhor do bairro. Aqui, os hóspedes se sentem em casa. O hostel, por exemplo, é partilha, não é? E é isso que tem que ser um hostel, tem que ser partilha com qualidade. Temos a sala, temos uma zona de internet, temos a cozinha, onde as pessoas podem fazer a sua própria comida e é um ponto de encontro, porque temos muita gente que viaja sozinha e é nestas áreas comuns que eles vão encontrar com outros que estão na mesma situação. E é essa a grande vantagem no hostel, é a partilha, é a grande diferenciação. Nós temos nove quartos, com várias tipologias. Um de oito, dois de seis pessoas, um deles é feminino só, e dois de quatro pessoas e quatro quartos duplos, sendo um deles com cama de casal. Toda a gente procura o hostel. É engraçado, não há um cliente típico, nem uma idade típica. Nós apercebemos ou julgamos que seria a camada mais jovem que viria para o hostel, mas temos ainda a percebermos que, de facto, isso não é bem assim. Agora já temos pessoas bastante mais velhas e já tivemos um hóspede com 83 anos. Há dois minutos a pé da saída da estação do metrô Baixa Chiado, o hostel é um ponto de encontro para os viajantes que querem conhecer o centro cultural e histórico da capital portuguesa. O próprio edifício é de 1850 e foi renovado em 2009. É fundamental, é a localização. Para além de tudo que poderemos nos diferenciar de outros e de serviços que poderemos oferecer e da qualidade, etc., a localização é fundamental, porque os turistas querem estar no centro onde tudo se passa. E é uma distância equidistante de tudo que tem a cidade para oferecer. Depois do intervalo, arte e cultura no bairro. Até a próxima. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto